Bom dia! Boa tarde! Vamos dar início a nossa semana com uma canção bem calorosa e cheia de amor e carinho? Vamos lá? Vamos lá! Bom dia e boa tarde, como é que você vai pra lá de bom? Estou muito bem, eu vim para ficar Cheguei, cheguei e vou cumprimentar meus amiguinhos, minhas tias, eu vim para ficar Bom dia, meus amores! Boa tarde! Vamos dar início a mais uma semana de videoaula! Vamos lá! Hoje nós temos uma novidade para vocês, não é, Tia Carla? Temos! Nós temos a vogal? Ó, ó, ó de ovelha! Muito legal! Vamos visualizar e conhecer a pronúncia, Tia Carla? Vamos! Então vamos mostrar para os nossos amiguinhos a vogalzinha e vamos colocar a mãozinha na garganta também, ao mesmo tempo Ó, 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 ó Tia Carla, nós temos a vogal A, A de abelha, E, E de escada e I, I de índio, viu? Não podemos esquecer as vogais A, E, I e a vogal O. Agora, nós iremos para uma atividade diferente e bem legal, não é verdade, Tia Carla? Vamos lá? Olha só, aqui, em casa, com a ajuda do papai ou da mamãe, num pratinho de isopor, ou num papelão, ou num papel, como vocês preferirem. O papai ou a mamãe irão traçar a vogalzinha O, e vocês, com o lápis, um palito de dente ou de churrasco, irão... O que eles irão fazer, Tia Carla? Olha só, pegou o lapisinho, a Tia Carla está com o lápis aqui, nós vamos furar. Vocês irão furar e reconhecer a movimentação da vogalzinha O, até terminar, olha. Viu que legal? Com esta atividade, nós estaremos trabalhando coordenação, atenção, concentração, entre outros, não é, Tia Carla? Isso mesmo. Agora, vamos para as nossas atividades? Agora, a turminha do Maternal 1, no livro, página 63, pinte de amarelo a vogalzinha O. Vamos lembrar da movimentação e vamos pintar com a cor amarela a vogalzinha O. Não podemos esquecer de preencher todos os espaços, tá bom? Após, iremos para a página 64. Risque a ovelha que está com a vogalzinha O. Vamos prestar bastante atenção. Então, esta aqui é a vogalzinha O. Esta é a vogalzinha O. E esta é a vogalzinha O. Então, nós vamos riscar apenas a ovelhinha que tem a vogalzinha O. Beijos, meus amores, arrasem! E este é o au bar. E o ao 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 ao�. E agora, vou para aixar a mamá. E agora é o al-rio... E aí... E aí... E aí...